Cerca de 105 mil beneficiários do INSS de todo o país vão receber mais de 11 bilhões de reais que foram liberados pela Justiça. Acompanhe a reportagem. Quem luta na Justiça para receber benefícios do INSS pode ter uma boa notícia agora. É que o Conselho da Justiça Federal liberou mais de 11 bilhões de reais referentes ao pagamento de precatórios previdenciários e assistenciais que englobam. Revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões, benefícios de prestação continuada, o BPC, entre outros. Essa liberação beneficia 104 mil 599 pessoas. Vamos entender primeiro o que são precatórios previdenciários. Precatórios previdenciários são aqueles em que o segurado ingressou com uma ação na Justiça, teve êxito nessa ação, ou seja, ganhou a ação e o valor superou 60 salários mínimos. Temos também um outro mecanismo de pagamento para aqueles valores menores abaixo ou até 60 salários mínimos, abaixo e até 60 salários mínimos, que é o RPV, requisição de pequeno valor. Para saber o resultado, consulte o advogado. Mas se preferir, entre no site da Justiça Federal e consulte através do número do processo. O site é o www.trf1.jus.br. Valores maiores de 60 salários mínimos devem ser recebidos no Banco do Brasil. Mas se o valor for menor, você recebe na Caixa Econômica Federal. Os pagamentos já estão sendo realizados e não tem uma data limite para você receber. Aquele que já finalizou um processo, já ganhou um processo na Justiça contra a Previdência Social ou contra a União ou contra qualquer ente público que tem advogado, procure o seu advogado para saber exatamente qual a data que vai receber. Aquele que não está acompanhado de advogado, faça consulta no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para saber quando vai estar liberado. E essa consulta é bastante simples.